E salve, gurizada, beleza? Voltamos com mais um vídeo de Circus Electric Paramos exatamente aqui, hein? Exatamente aqui Vamos voltar aqui pro circo rapidão Ver que a gente pode botar pro pá Berta e Jenkins já estão aqui Essa mulher da cobra eu tava querendo muito testar Usar ela em algum momento Não sei se ela é boa Vamos colocar o Baltazar e o Brock pra recuperar saúde mental No final do dia a gente tira eles Vamos fazer a entrevista que tem aqui embaixo, né? Ah, Amy Volto para mais desculpas sobre o meu passado, eu suponho Até que o monstro comece Eu tenho que se concentrar em um primato mais inteligente, eu tenho medo Hum, vamos lá Quais são suas memórias mais antigas sobre inaugurar o Circus Electric pela primeira vez? Quais são suas memórias mais antigas De começar o Circus Electric? A primeira vez So very long ago Has it really been 21 years? Well, I was three when it opened And I'm 24 now The math adds up Ha! Yes Math is not my strong suit But entertaining a crowd But entertaining a crowd That certainly was Barnum realised this early on Which led to quite the gift from him for the Christmas of 1874 That's when he told you he wanted to open a new show in London And that he wanted you to be its ringmaster? No He just gave me this excellent top hat It was another three or four weeks before he let me know why The why being, well, all that other stuff you mentioned Hmm, no que Barnum estava pensando com a abertura do Circus Electric What was Barnum's thinking behind opening the Circus Electric? You do know about the spark, right? The influx of inventiveness in the 70s that gave us the world we have today? I was just a baby uncle But I am familiar with recent earth-changing history, yes Well, it just so happened that Barnum had received a tip on new technology stemming from the spark In some ways, even better than anything else out there A technology not based on improving the world through practicality No, this was improving the world through entertainment Barnum loved his show in the US Just the way it was And he knew that what he was seeing would quite literally light things up as a show of its own He'd always dreamed of expanding his entertainment empire to Europe And the show soon to be known as the Circus Electric was the perfect way to do it Why did Barnum choose you to lead it? Believe it or not, my niece Some people do find my showmanship quite charming Luckily for me, Barnum was among them At the same time, he also knew I wanted to get back home My sister had just had a baby after all Cute kid I hear The cutest So the next thing I know, it's 1875 I'm on the bow of a ship watching America's centennial fireworks grow smaller and smaller As I return to the country they celebrate despising The centennial was in 1876, uncle Oh, really? Oh, really? Well, that makes the story slightly less grand all of a sudden now, doesn't it? In 1878, I nasci o Circus Electric By 1878, the Circus Electric was born And an instant sensation Made even better by your mother's travels all across Europe for years, recruiting talent At the cost of a normal childhood for me, yes You saw more by age 10 than most could hope to see in a lifetime Hmm, the end of the interview It's amazing how much faith Barnum put in you First with our travels across Europe to recruit talent And then actually joining the madness in 1886 Shonda the lion tamer We know how that turned out Barnum's beloved English expansion Dead and an instant Just like her Amy, I... Do you really want to talk about the accident now? No Caramba A mãe dela morreu no incêndio, né? O leão sobreviveu, mas ficou todo queimado Tadinha Feira itinerante? Olha que legal A feira vai dar XP pra gente Vale a pena ir ali Rapaz, vale a pena ir na feira ali Vamos subir aqui, tem uma névoa O personagem da quarta posição não ataca Ih, vai ter Vai ter que só curar então, vambora Vamos ter que fazer essa luta pra ir no cavalinho ali Ganhar XP e... E psicológico Devoção Tá, eu quero proteger você que você apoia muito Um, de certa forma Sai fora Usar o apito no palhacinho Coitado Por que que todo palhaço de circo é assim, mano? Baixinho É engraçado Acho que vou bufar todo mundo primeiro Sinceramente Melhor do que bater Bater logo de cara É ruim Filho da mãe Usou a lanterna Diminuiu a precisão de geral Dá porrada em todo mundo Pegou só nos dois do meio Droga Ainda bem que a gente reduziu o dano Com a habilidade do personagem aqui Tá, quem vai atacar? Ela vai fazer a defesa Aí depois vem dois O palhaço Eu acho que vale a pena Agora vem o indiano Eu bufei o cara aqui Com o indiano Eu vou curar o cara agora Pô, para com esse apito, maluco O cara é chato Caralho Eu vou ter que focar um personagem Vou ter que focar um cara Senão ninguém vai morrer Daquele lado ali Vai, moveu Otário Não, não ataca ele não Troca de lugar com o companheiro escolhido Vamos causar dano em geral Pronto Deu até crítico, mano Defendi Bate em geral com choque Nossa, mano Eu errei todo mundo Caramba Essa névoa Ela faz a gente errar Então Que desgraça Vamos proteger o palhaço Os caras ficam batendo nele Agora bateram na mulher Olha que desgraçado Meu irmão Chega de apito Palhaço com depressão É a coisa mais triste Que existe Bufa todo mundo Ou bate em alguém Vamos batendo do meio Moveu Movemos o cara É, na quarta posição Ele não ataca, né Isso é ao mesmo tempo Bom pra gente Toma a serra O cara usou o brinde O cara é um alcoólatra Ele vai ficar se curando agora É isso que ele vai ficar fazendo Toma Uma correntada Sou dominatrix Foco Maravilha O indiano O indiano é o mestre mental Olha lá, mano O cara tem foco O cara tem tudo Vamos proteger o palhaço O palhaço apanhar A gente cura ele Quer dizer A gente cura o indiano No caso Errou Errou Acho que eu consigo Mandar esse cara embora Não, eu consigo não Impossível atacar Dano reforçado Inspiração Isso aqui quebra a postura Vamos buffar todo mundo O motivo de eu estar buffando todo mundo É que eu quero curar mais No próximo turno Ah, não Drone, não Drone, não Drone, não Olha a vida do palhaço Pronto, ela tá dura Vou dar um socão em geral Pronto, derrubamos um cara Agora não tem mais a quarta posição A quarta posição Não existe mais Os caras atacam De qualquer posição Tá correntada no da frente É o jeito Eu poderia usar o negócio da hélice Curar todo mundo Mas não vale a pena não Usar o escudinho Melhor bater Eliminar pelo menos um cara do apelo Um policial Olha isso Cara Eu acho que vale a pena Tocar a bolinha aqui Mano Ou eu me curo Agora eu não sei o que faço Eu não sei o que eu faço Se eu bato No daqui Quem é o próximo Que ataca O próximo Que ataca É o O mágico Então eu acho que é melhor Bater nesse cara aqui Mata Droga Aquila merda Não matou Porra Otimismo Beleza Trigo Otimismo Chocão Chuplaf Toma Vamos fazer o seguinte com o indiano Vamos pra frente E cura todo mundo No próximo turno No próximo turno Não né Tem que não tem próximo turno Troco de lugar com o aliado Troca a posição de todo mundo Meu Deus Eu embaralhei todo mundo Agora é o indiano Pura geral indiano Boa Bate na cabeça Engraçado pra caralho Ó a patrulha Vou tirar essa postura dele Eu acho que dá pra tirar Droga Não dá Eu teria como tirar Se eu tivesse lá na frente Com o personagem Mas aqui não dá não Isso aqui faz o que? Todo movimento é cancelado? Não Vou bater Movimento é sexy né Não Você não vai cancelar meu movimento Porque ele é sexy Toma Cura geral indiano Se tiver que apanhar Alguém que apanhe você Ai bateu na gordinha Gritou a cura Nossa que cura gostosa Indiano Morre A composição não tava muito boa não Tem que ter um fortão galera Não adianta querer fazer luta sem ter fortão Fortão é o personagem mais importante do jogo Pelo menos um fortão Um fortão que tem pisão em área O show foi mediano Essa é a história do cara do circo Que a gente fez ali em entrevista Eu não vou ler Se vocês quiserem ler É só pausar o vídeo Toma muito do tempo Ficar lendo essas histórias E nem todas elas são legais Jenkins upou de nível Era o cara que a gente largou Pra upar de nível No dormitório Os personagens saíram Já dá pra usar eles Vou colocar o indiano aqui Vou colocar o indiano aqui Pra ele encher a vida Vou colocar você Pronto Opa O mágico Distribui os pontos No desgraçado Esse mágico é bom Tem atordoamento Ele tem o negócio de trocar de buff Esse mágico Eu vou gostar de usar Aumenta a devoção Do companheiro aleatório No início da batalha Vou pegar esse aqui Porque Olha Esse jogo trola Ah Agora a gente conseguiu Aumenta a vida máxima Esse coração raro É bom Vamos colocar no Baltazar Que é o personagem Que é tipo o personagem mais forte Que a gente tem Reduzir o gasto de comida Do personagem Também é importante Vamos colocar no palhaço Aqui o coração Beleza Os outros personagens Acho que só a Berta É a que melhora Eu gostaria de upar Os outros eu tô cagando Pra eles A Maria tem Círculo de fogo A Ivone A gente tava usando Ainda agora Ela é boa Na terceira Linha Ela dá CC Nos caras E tudo mais E ela consegue Dar stun Acho que eu vou usar Ela na terceira linha Colocar uns negócios Na Ivone Aqui galera Aumenta a eficiência Das habilidades Em 30% É importante Pra tentar Atordoar o inimigo Pronto Diminui a perda De devoção Da mulher Pronto Os personagens Que a gente vai usar Estão tudo fortes Vamos lá Botar um show Aqui pra acontecer Matinê Deixa eu primeiro Montar o grupo Que a gente vai levar Aqui Ivone Vou tirar o mágico Berta Baltazar Palhaço A Ivone Ia aqui A Berta Ia aqui Acho que era isso Era isso mesmo E a gente vai pegar A feira Aqui Pra recuperar Devoção Pronto Devoção Extremamente Importante XP É bom É bom Mas devoção É melhor Vamos botar os caras Pra fazer um show Agora O oráculo Vale a pena upar Essa merda Não vou upar não Deixa a mulher aqui Vai Vamos lá Horror Vamos fazer um show De horror Aqui nessa merda Aqui Peraí Do que um show De horror Precisa Precisa de tensão Tensão É uma coisa Que O fortão Aqui tem Você tem Pra fazer Abertura Agora Precisa de dois Personagens Aqui Colocar o palhaço Vai O palhaço Ele tá Muito Safe Ali Entretenimento Melhor a gente Pegar dinheiro Né Vamos pegar dinheiro Vamos craftar Uns itens aqui Mano De cura Matadura Vamos criar Item de dano Não dá pra criar Infelizmente Aguasma faz o que? Remove todos os efeitos Positivos Vamos criar Faz holofote Fumaça Faz luz Tudo isso é importante Pra gente usar no show Vambora Que bagulho é esse aqui? Jogo do copo Ninguém ganhou o jogo Mas nós somos mais talentosos Que ninguém Agora, não é? Nós apenas Folhamos o palha E identifimos Três vezes Para ganhar Ih, mano Tô vendo Aê Vamos continuar Não pode piscar Galera Se piscar Fudeu Ah, vambora Aê PG, mano Ah lá A gente ganhou Nossa A gente ganhou Um caminho Meio que secreto Aqui, ó Entusiasta Do circo Tem um bar Aqui Uma briga de bar Vai ter outra briga Aqui Cara Meu Deus do céu Não sei se eu vou Eu posso voltar? Tipo, ir e voltar? Não, uma vez que eu vier por aqui Uma vez que eu vier por aqui Já era Pelo que eu tô vendo Uma vez que a gente entra Aqui nessa rua Já era Então eu não vou não Foda-se I read your story About the incident At Steam Headquarters At Phyllis Well done Though it did seem A little Incomplete Oh, I was afraid Of that It was entirely Too kind To Mr. Edwards Which May actually Be for the best The best? How? Mr. Edwards Has very thin skin He'll be more honest In our interview If he feels I'll go easy On him Which I most certainly Will not Beleza A mulher fez A história Lá da fábrica Do jeito dela, né? Nossa, tá chovendo Dano elétrico aumenta Água aumenta Fogo reduzido Tá de palhaçada, né? Carai Tá Preula, mano A gente tem o mágico, né? Deixa eu ver as coisas Que ele faz Quando ele tá no último slot Tem dano elétrico GG É pra isso que a gente vai usar ele Vambora A gente tem dois danos elétricos O mágico E a E a A gordinha Ivone Ivone Errei o nome da menina Nossa Já apanhei Caramba, cara Que horror Resistiu Todo mundo Mano, para de bater em mim Deixa eu bater Pelo amor de Deus Deixa eu dar uma porrada Toma 36 de dano aí, otário Eu não sei se eu buffo todo mundo Acho que eu vou atacar a bolinha Bolinha em quem tá atrás, mano Tem cinco Menos nove por cento Batei em geral Zap Droga O de trás não deu dano Será que eu acerto? Você tem que ter um por cento Morreu Caramba, mano Eu odeio essa habilidade Eu odeio essa habilidade dela De ficar jogando rato É uma das piores habilidades do jogo Essa daqui Vamos lá Vou animar todo mundo E a mulher vai morrer aqui Quase que ela foi embora A A plus size GG Quase que ela foi Toma choque Toma Ah, mano Não erra, não Porra Ia ter matado Se não tivesse errado Maravilha Vocês erram também Boa A serra acabou com ela Eu vou curar o cara de trás Pronto Topa a vida dele Ele não se ferra agora Não, não erra, não Os bonecos errando com noventa por cento Cara, isso me deixa triste Nem pra gritar, né Caramba, ele envenenou todo mundo O veneno pegou em todo mundo, cara Isso é nojento Eu vou usar o ânimo do trompete Porque eu não quero perder Eu não quero perder Perder sanidade com o palhaço Boa, gemamos ela Ela não vai atacar Filho da puta 80% errou Fugiu Beleza, Ivone Um pouco de nível O palhaço não vai poder ser utilizado mais Tá com a Psicológico todo ferrado Extra, extra O que é o grande O que é o Imprensa É tudo O que é tudo É tudo Rumores circundam Coletiva de imprensa Da Steam Ellie Edwards Anunciou uma coletiva de imprensa Para o dia 21 Prometendo virar manchete Com o mais novo produto Steam Os rumores tomaram conta Da cidade Sobre o que poderia ser O mais interessante Sério A aplicação Ações submersas já existem em formas rudimentares desde o século XVIII, quando o polimata Cornelius Drabel fez um exemplar para o rei James I capaz de submergir a 15 pés do rio Tamsia. No entanto, vindo da Steam, Netherreal pode oferecer algo realmente revolucionário. Outro rumor igualmente revolucionário sugere que ele teria criado uma máquina que fatia pão automaticamente. Uma invenção menos dramática, certamente, mas muito mais prática para o cidadão comum. Esta repórter prevê que algo entre essas hipóteses é algo prático, mas apenas para aqueles que precisarem, nada será visto em todas as casas até a chegada do século XX. Estarei presente pessoalmente para cobrir o evento e para conseguir uma entrevista exclusiva com o Edward em pessoa. A questão que fica é como a loucura ainda não mostrou sinal de trégua. Será que seria a única repórter presente, Amélia Craig? Rapaz! Mas, conhecendo esse cara, esse tal de Craig, ele vai tentar matar a gente de novo. Espera, a Ivone é o pôr de nível. Eu não preciso colocar a Ivone para se curar porque ela lupou de nível, maravilha. Eu sempre me esqueço disso. E a Ivone, ela é feita para usar na frente, né? Agora que eu estou me lembrando. Ivone sai, o Grock fica. Quem mais fica? Ficam os dois palhaços aqui. Essa tenda é a tenda de XP, né? Não sei se eu preciso upar alguém no momento. Sinceramente. Vamos colocar a Maria. O ateliê precisa. Hum... Não vou upar o ateliê não, mano. Vou fazer mais atadura. Vamos fazer atadura. Droga, precisa de substância. Ah, precisa de substância? Então vamos fazer um show que dê coisa para a gente. Primeiro eu vou montar nosso grupinho, é claro, né? Vamos pegar essa caixa aqui. Espera, artistas disponíveis para preencher? Vamos botar o Pablo, então. Pablo é porradeiro, né? É o palhaço porradeiro. Tira o Baltazar. Bota a Ivone na frente. Cadê o indiano? Bota você aqui. Sai você, vem você. Será que tem substância aqui? Não, isso aqui é aprimoramento de habilidade. Vamos vir aqui, vamos pegar a devoção. Pronto. Deixamos a devoção dos personagens alta. Caridade? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Eles dão comida para a gente, né? Vamos escolher um voluntário. Ah, não é um palhaço. Vai lá. Ou dois, vai. Todo mundo? Vamos com todo mundo. Ah, dá para ir mais uma vez. Ah, dá para ir mais uma vez. Estamos indo bem. O meio parece que recupera as coisas, né? Vambora. O dano de fogo aumenta aqui. Eita porra, mais um personagem novo? Uma dupla? Uma dupla? Uma dupla? Uma dupla? Uma dupla? Um ventríloco? Um ventríloco? Um ventríloco? Um ventríloco? Caramba, mano. Ele tem um boneco de ventríloco. Legal. Meu Deus do céu. Vou ter que curar essa menina, ela já apanhou. Alguém não me deu. Alguém não me deu! Lembrando que esse personagem aqui só faz bater, né? Ninguém faz isso para mim! Não moveu ela. Porra, risada maligna! O cara bufou todo mundo, que é o que o meu palhaço deveria ter feito. Mas eu não tenho palhaço que bufa, eu tenho palhaço que bate. Porrada em todo mundo? Não. Escudo. Protege geral. Ou bate. É melhor bater, né? Pronto. Queimadura pegou o cara ali. Nossa, mano. Boa! Ativou o buff da menina. Acho que é melhor tentar mandar alguém embora aqui, né? Quarenta por quarenta. Nossa, cara. Agora eu estou em dúvida aqui, galera. Vamos remover os efeitos positivos do cara aqui. Eu acho que ela remove, né? Não é possível. Ela removeu. Droga, ela não removeu os efeitos positivos. Cura todo mundo com o velho. Nossa, está todo mundo ativando o buff, foco, tudo. Quanto mais, como é que é o nome, o buff positivo, mais forte os caras ficam. O bonequinho não fez nada em mim. Provocou. Olha esse palhaço escroto, mano. Vambora, vou defender todo mundo. Tem um anel de fogo aplicado ali. Nossa, deu muito dano. Boa, defendi todo mundo. Meio que foi sem querer essa defesa aqui, mas valeu a pena. Contra-ataque? Hum, eu retalho todos os ataques inimigos. Não sabia que eu tinha contra-ataque. Vou bater nele. Oh, wow. O ventre louco morreu ali com o bonequinho. Não deu nem pra ver o que o cara faz direito. A gente, a gente jogou tão bem que o cara só morreu. Ele deu um dano em área, mas morreu depois. Não deu pra fazer nada na gente. Toma porrada, desgraçado. Toma porrada, desgraçado. Ah, mas é uma fela da mãe, cara. Reduziu a defesa de todo mundo. Eu consigo te matar. Toma. Boa, indiano. Cara, eu vou curar a gordinha. Ney que tenta sair da luta com a vida cheia, sabe? Pra não ficar muito tempo enfraquecido. Para de jogar bolinha. Toma contra-ataque, otário. E ferrou. Alguém quer jogar. Ahn... Não sei se eu curo todo mundo ou só me curo aqui. Eu causo dano em mim pra curar os outros. Não, eu vou causar dano no inimigo. Gritou. Sentiu muito bom, não é? Acho que eu finalizo ele agora. Com a... a bolinha aqui. O que você acha? Pronto, acabou. Atacado por um pôpeta de toucan. Isso é um novo. O louro. O louro. Haha. E, ahn... Mr... Beeks... Foi foi? O Circus Electric poderia usar um homem... Ahn... Um duo... De sua carisma inquestionável. Inquestionável sanidade. Uma oferta extraordinária. Eu não sei o que dizer. Ae. 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 O troll pegou três estrelas. O Show pegou três estrelas. Só um louco enfrentaria o Winston, o ventríloco. Recentemente o Mestre do Picadeiro considerou contratar o Fakir Sanjay depois de ser atacado. Agora, ao entanto, sob circunstâncias similares, mais um confronto nas ruas de Londres proporcionou outra contratação potencial para o Circus Electric, um ventríloco chamado Winston. Sinto muitíssimo pelo ataque não provocado Desculpou-se o Winston após atacar o mestre do picadeiro E alguns de seus artistas É que, às vezes, minha outra metade acaba tomando conta de mim Foi então que seu boneco falou Ah, outra metade dele? E metade melhor Sou eu, o louro Disse a ave na mão esquerda E não provocado é uma ova Não vou pedir desculpa coisíssima nenhuma O bonequinho quis atacar a gente Quando questionado sobre o estado mental de sua nova contratação em potencial O mestre do picadeiro se mostrou impassível A insanidade vem de ingresso Proclamou Espero que mais ventrílocos chegando de trem em breve É, mano Se tivermos sorte serão ainda mais insanos Suas esperanças já se tornaram uma realidade Bom O mestre do picadeiro sabe que dá pra usar a loucura ali pra ganhar dinheiro Todo mundo pôr de nível Winston, aê O que a gente manda embora pra usar ele? Sinceramente Pensando aqui Esse fortão aqui O que a gente manda embora, mano? Vou mandar a Silvia embora, tá? Tchau, Silvia Você tá entediada aí Tá enchendo o saco Vamos dar upgrade nas coisas aqui Anel de fogo é sempre importante Picotada é importante Mas a gente tá sem como dar upgrade Dá upgrade aqui Cara, não tem o que fazer aqui agora, né? Vamos pegar só as habilidades básicas de atordoar aqui O Winston tem todas as habilidades dele aqui com bonequinho Eu ainda não testei ele Depois eu vou ver as composições boas pra gente fazer aqui Deixa eu ver o dormitório Vamos ver aqui em cima primeiro Vamos dar upgrade aqui Bupa crítico em todo mundo? Não sei se isso é bom ou não Vamos pegar seleção natural, vai Esse aqui de aplaudir Eu não cheguei a pegar faz um tempo já Caguei Na verdade, vamos usar ele Vamos usar dano e ignorar a defesa de geral No trem já deve ter gente pra recrutar, provavelmente Acho que tá na hora da gente usar a Mulher das Serpentes aqui, né? Ela é boa em qual posição? Ela é boa na terceira e na segunda Terceira, 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 terceira Tudo que ela usa é na terceira Então vamos dar upgrade em tudo que é da terceira 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 Acho que é bom dar upgrade em tudo que é da terceira, então Já tá na hora de usar essa personagem aqui Tira o palhaço Ou a gente usa ela na segunda, vai Então vamos usar na terceira Você sai Na real não, né? O indiano tem que ficar O indiano fica, não tem como sair A Ivone fica Agora eu tô numa dúvida mortal, galera Quem que eu uso aqui? Acho que eu vou usar o ventríloco, mano A Ivone fica na frente, o ventríloco fica aqui Eu vou usar ele Vamos ver como é que é Na segunda Na segunda Controle mental Controle mental Putz, ele é melhor na terceira posição Ele Eu de fato não tenho muitos personagens bons aqui pra usar na Primeira posição Vamos usar o fortão O Robert Acredito eu que ele é bom na segunda Acho que dá pra ficar trocando com ele É, ele é bom na segunda Ele tem ataque atordoante Dá pra usar ele tranquilo Vamos fazer um show muito foda Lá no circo Que oráculo que é aqui Deixa esse maluco aqui Não deixa ninguém não Que se dane Vamos pegar Vamos pegar um show bom aqui Esse da Night aqui Entrosamento Devoção Vamos só fazer, mano Não tô preocupado com recompensa, não Sinceramente Eu tô preocupado com O dinheiro que a gente vai ganhar A recompensa é boa no final Bom, a gente chegou bem longe aqui, né Vamos vir aqui no ambulante Vamos ver o que ele tem esta vez Armadilha Um manequim Reduz o custo de devoção Chance de quebrar postura Vamos pegar isso aqui Vamos comprar esses dois itens bons aqui Evento misterioso Um kiosco de móvel se propelado Que se chama Steam O kiosco de móvel se ropa as ruas Vendo novelas entre o caos Uma voz automática fala Mr. Edwards Passa along Estas recomendações personales Em preparação Para o seu grande Enveiling No 21º Insert 5 shillings Para comprar Talvez Nós aprenderemos Algo interessante Vamos comprar Vamos comprar Essa Eva Futura Pelo menos Nós conseguimos Algo disso Uma história boa Desrespeito às mulheres Blá 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 Caguei A gente provavelmente Vai ganhar alguma Caraca A gente perdeu, mano A gente não ganhou nada A gente só perdeu Sanidade lendo essa história Cara, aqui tem Mulher bala Vara pau Eu acho que eu vou Encerrar aqui, galera A gente tá quase No final ali, mano Hum... Deixa eu só dar uma olhada No tempo Seguinte, galera Dá pra fazer mais uma batalha Vambora Vamos pegar Essa armadilha aqui Vamos fazer mais uma batalha Tem um cavalinho ali Aí a gente encerra Eu ainda não testei A mulher A mulher da serpente, né? Quem ataca depois é ela By the way Ataca 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 a vara pau Que é essa mulher aqui Causa dano Chance de sofrer Nossa, eu ataco Só os de trás Não quero atacar Só os de trás, não Nossa, mas ela só bufa Hum... Não sei o que usar aqui Vamos usar uma armadilha Nos inimigos Acho que é melhor Te envenenar de lá, então Pronto Envenenar me deu crítico ainda Nossa, duas mulher de canhão Isso é foda, galera Vamos proteger Vamos proteger os personagens De levar aquele socão brabo aqui Resistiu ao atordoamento Droga Queria pelo menos atordoar ela Pra ela não usar o tiro de canhão Errou Acertou Tá, vamos curar a mulher A mulher da serpente E vamos usar essa habilidade aqui Pra Rechaçar qualquer ataque Que a gente toma Sério que o gordão Tomou isso tudo de dano Meu amigo Eu vou é morrer aqui Continuar nesse 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 nível aqui De porradaria Eu tô fudido Ah, não acredito que eu explodir minha cara Junto com ela Ah, mano Acho que eu vou ter que reduzir o dano Que geral toma Senão alguém Alguém vai morrer aqui Alguém morre aqui Olha de cobra Reforça a esquiva Toma intimidade Trás Reviso o dano dela Pra ela não atacar Eu podia ter intimidado a outra, né Que tá carregando o soco Mas Pô, errou Quebrou a postura da mulher Puro gordão Veneno Ah, mano Essa mulher da cobra É ruim, cara Ela não dá dano Eu pensei que ela Eu pensei que ela Desse um dano bom Mas ela é fraca Nossa senhora Essa mulher é muito ruim Eu posso ter um dano, você sabe Ah, vamos pra frente Vamos pra frente delas Pra gente poder Pra gente poder Pra gente poder bater No próximo turno Porque assim não vai dar não Ah, mano Mataram Menos mal, vai Menos mal Mataram essa mulher da cobra Mulher ruim Filha da mãe Filha da mãe, cara Porra Noventa e caralho Porcento de chance Ela pula Mostra Dizia que ela E aí E aí E aí Ahn... Acho que eu vou curar todo mundo aqui, mano. Ou não adianta? Zera batando a anela lá atrás. Ela tá morrendo. Ah, mano. Eu vou tomar muito tiro aqui, galera. Que parola, cara. Não morreu. Será que eu consigo atordoar essa mulher? Quem precisa de blitz? Resistiu, filha da puta. Nossa senhora. Alguém vai morrer de novo. Não, não. Eu vou atordoar essa mulher da frente. Não vou deixar ela atirar, não. Pronto, atordoê ela. Xilapa. Pronto, só sobrou uma. Pura menina, pra todo mundo ficar acima da média. A outra ganhou fúria. Nossa senhora, menos 77. Perdemos o indiano, galera. Ah, meu Deus do céu. Perdemos nosso indiano. Perdemos nosso indiano. Eu não gosto de você. Caramba, mano. Não, ninguém me faz isso. Não, ninguém me faz isso. Não, ninguém me faz isso. Perdemos dois personagens. O único que prestava era o indiano, cara. Nossa, mano. Bom, o show foi uma merda. O indiano já era, o Sanjay. Adeus, Sanjay. Vamos ter que recrutar mais dois indianos. Mais um indiano, né? E a cura desses personagens é, tipo, muito forte. Antes de encerrar. Ah, meu Deus do céu. Nível dois, não. Nível dois, não. Nível três. Beleza. Quanto de cura tem esses caras aqui? Acho que eu vou recrutar esse aqui que tá nível três. Vai esse aqui mesmo. E... É isso, galera. Não tem nenhuma domadora de serpentes aqui pra gente recrutar. Deixa eu ver. Não tem... E tem uma nível quatro aqui. Nossa, mas só tem habilidade ruim, mano. Sinceramente. Bom, é isso, mano. Obrigado por terem assistido. Vou encerrar por aqui. Vamos só botar... Não dá pra botar o pessoal pra se recuperar, não. Nosso jogo não deixa. The game doesn't let us do it. Tamo sem carne. Caramba, mano. Bom, vou encerrar por aqui, galera. Antes que mais desgraças aconteçam. Obrigado por terem assistido. Falou. Esse foi Circus Electric. Tchau.